Me guarde o segredo, e assim que eu for ser Vou buscar o meu sonho, vou sair do meu quarto, vou largar de você E nada é segredo, a poesia morreu Eu vou dar a partida, já não tem mais saída, mas é tudo de nascer E quanta gente, quanta coisa aconteceu Quer ser meu amigo, quer sair para beber Eu realmente não entendo, o que eu tenho que fazer Só estou aqui, me aquecendo Adormecer, ador vencer, e não ter que te explicar É só aquecer Eu realmente não entendo, o que eu tenho que fazer Adormecer, ador vencer, e não ter que te explicar Adormecer, ador vencer, e não ter que te explicar É só aquecer